E aí pessoal, uma Clash Jaguar aqui na Escoito pela primeira vez. Vou mostrar para vocês, ela é muito grande, muito grande essa máquina. Mas é muito linda, pelo menos é a primeira vez que estou conhecendo uma Clash aqui, uma 860 Jaguar. Olha só, o que é essa máquina? Muito show, tem um minerador da Clash também, lá um girador de feno, todo o equipamento da Clash aí, as enfardadeiras lá, no fundo, muito show. Vou mostrar melhor aqui para vocês, a enfardadeira Roland 454 RC. Aos 90 e 1 anos. Aqui nós temos uma 340. Muito show, gente, muito show mesmo. A Clash é Clash. Aqui a Jaguar é por trás. Vou mostrar para vocês aqui. E abrimos as nossas transmissões aqui da nossa rádio. Eu também vou dar uma conhecida, ela é lá por dentro também, porque tinha autorização. Vamos explicar, gente, como é que funciona a Clash aí por dentro. Vai lá, Guilherme. Uma máquina muito simples aí, fácil de operar, né? Tem um sistema hidro para fazer o avanço para a máquina andar para frente, para trás. Os botões de acionamento, a parte do acionamento do rotor para fazer a colheita. Funções de aceleração, funções da plataforma, funções para comando e regulagens do monitor. Cabine bem espaçosa. Aí, gente, para vocês terem uma noção, com o ar, tudo, rádio, todo o conforto necessário numa máquina. Tudo nessa, na Clash aí. Vários ajustes aí para facilitar a operação, de acordo com o tamanho do operador. Ok. Toda regulável, né, Miguel? É, exatamente. Banco de carona. Isso. Muito, muito. Bem espaçosa a cabine dela, né, tio? Bem espaçosa. Qual é a largura da plataforma, Miguel? Essa aqui vem equipada com uma plataforma de seis metros. Seis metros, gente. É, não é necessário seguir as fileiras, pode trabalhar em qualquer sentido. Sim, ela corta onde não tem, ela não é com os bicos de entrada, né? É isso. Então tá, Miguel, valeu. O corte é lá na frente, nessa parte aqui é o cracker, o sistema que quebra o grão do milho, né? Sim. Então são dois rolos e o material todo passa ali no meio e é amassado, é triturado ali, né? E como é que é esse esquema do cano, que ele busca o reboque, ele procura o reboque? Ou é, ou isso é manual? Isso tem o sistema do autofilk, que vai uma câmera, que vai filmando o vagão em 3D. Aham. E vai direcionando. É por uma câmera que é feito isso, então? Isso. Cara, muito legal. Então o que tem no jogo é mesmo? Porque no simulador, no jogo, ela procura o reboque, exatamente. Eu tinha uma curiosidade de saber se isso aí realmente é real, se é copiado do... Não, é um sistema que além de direcionar o cano, ele controla o bico, quando é que sai o passo. Sim, sim. E aí tu programa. Eu quero começar a encher o caminhão na frente, eu quero começar a encher atrás, o quanto de altura eu quero fazer, o cupinho mortinho no final. Sim, sim, sim. É. Cara, muito obrigado, só pra gente agradecer, velho. Certo. E meter esse vídeo no YouTube aí, que é muito chão mesmo. Salve.